Como é que foi lidar com um casamento por amor que depois acaba? Como é que foi lidar? Eu tive que fazer-me um trabalho grande de deflexão. De luto? Não, de luto, acho que é uma palavra muito exagerada para esse caso. Eu fiz muito um trabalho de deflexão porque eu tive muita culpa. Sentia-me muita culpa no nosso relacionamento e sentia muita culpa depois de nós terminarmos. E, portanto, eu tive que fazer um trabalho grande de... Mas tinhas realmente culpa? Tinha, claro que tinha. Claro que tinha. E é uma coisa que... Mas apaziguás crescer? Apaziguás, claro, sim. Como o António Robbkins diz, nós não temos tempo para arrependimentos. Nós andamos em frente, é um bocado isso. Agora não vou estar a chorar a minha vida por coisas que eu fiz, mas acho que aprendi com elas. Quase cais em contradição. Por um lado diz, temos que ir para a frente, mas por outro lado é... Eu não faço planos. Sim, temos que ir para a frente. Ponto, quero que seja ao frente. Estás a perceber? Agora não vou a dizer qual é que vai ser. Mas sim, foi um processo importante também. Eu acho que simplesmente tinha que acontecer. Nós tínhamos que nos separar. Sim, já não fazia sentido. E éramos duas pessoas que estavam... Eu não sinto que tenha sido um problema de falta de amor. Éramos só duas pessoas um bocado incompatíveis, que queriam e muito fruto também da minha parte. Eu só posso falar da minha parte. Muita imaturidade. Era um miúdo, muito miúdo. Quando conheci a Maria, ela já era mais velha do que eu. Ela tinha mais... Tinha e tem. É uma pessoa que sabe melhor o que é que quer para ela propriamente do que eu. Sim, são personalidades distintas. São personalidades muito distintas. E é mais complicado quando se tem um Mateus, que deixa-se ter a tempo inteiro, ainda quem guarda partilhado, a ter de 15 em 15 dias, por exemplo? Isso é mais complicado. Por quê? Para mim, enquanto pai? Não, não. Tranquilo. Mesmo tanto de quando eu estava com a Maria, até aos dois anos do Mateus, a nossa maternidade e paternidade foi muito partilhada. Foi tudo. Então trocas esta, troca aquela. Quando estás com o Mateus, o que é que vocês fazem juntos? Vai, quer estar sempre a fazer coisas diferentes para ele. Mas lá está eu. Até nisso me cheguei a questionar no outro dia que foi. Será que ele agora não consegue estar quieto e desfrutar de uma coisa tranquila? Porque eu estou sempre a puxá-lo para fazer coisas diferentes. Ou seja... As dúvidas que me assaltam... As dúvidas que me assaltam, às vezes, estou-me a sentir mal. Mas tu és muito exigente enquanto pai, contigo próprio, a ponto de escreveres as coisas que deves enquanto escreves em jeito de desabafo no Instagram. Sou exigente, sim. Há uma vez que sentiste-te como pai uma merda? Estou a usar um palavrão que está lá, acho que é isso. Sim, sim. Palavrão não, uma palavra mal-seirosa. Já me senti. Já me senti. Não ao nível que eu quero estar. Não ao nível que eu quero estar. Queres me dizer gente disso. Mas muito pouco, realmente. Eu não posso dizer que eu acho que não esteja ao nível. Porque eu faço mesmo um esforço para estar ao nível. Estar presente. Não falha as coisas importantes do Mateus. Nada. A única coisa que eu lhe digo e que eu lhe passo é tudo o que for importante para mim e que eu precisar de fazer por mim, acredita que se implicar-te alguma coisa em ti, é importante para ti também. Porque eu sou uma pessoa que quer incutir isto. Segue os teus sonhos e as tuas vontades. Nunca olhes para trás por nada. O que é que achas que ele tem de ti, ainda que só tenha 4 anos? Ele parece que dá-me 10 a 0. Em quê? Eu tenho tudo. Ele é... Não sei, ele é extremamente... Ele já veio muito avançado. Muita despachada em tudo. Ou seja, eu fiquei, como o meu pai disse, eu disse, é uma criança para a escola, depois um jovem não sei o quê, e depois um adulto brilhante. Eu também sinto um bocado isso. Foi tipo assim, minha adolescência, minha infância, um bocado tosco. E de repente, ah, afinal sei viver. Afinal tenho jeito para viver. O Mateus não. Ele já nasceu com jeito para viver.